E aí E aí E aí E aí Galera, estamos no shopping E não sei se hoje vai ter comprinhas, galera Porque da última vez não teve, fala aí Não, é isso, eu tô achando tudo caro de novo Que isso, gente Mas é caro mesmo a coisa, não é barato não, tá O orçamento É R$15,00, passou disso Não, não, não Galera, eu tô Sem saúde Galera, eu tô sem saúde, velho Ele pulando ali no negócio de água Que fala, velho Galera, mas hoje eu compro Nem que seja, assim, uma bala doce, entendeu Porque, né Eu tô sem roupa, gente A viagem, nem sei que dia que tá na viagem Eu já senti que minha roupa já acabou Tudo, não sei o que aconteceu Ai, fica me chamando Não, não, não estamos gritando não, gente Não, gente Não, e o melhor que é, a gente fala assim No meio da loja Vem cá, assim É essa a vibe Esse é a nossa estética Galera, vocês tão falando do meu lookinho O lookinho tá todo baseado no armário Dessa bonita Dessa gatona aqui Vai me, ó Inclusive zoava a minha pochete Agora eu tô querendo comprar uma Não, ó, não é isso não Ó, graças É, o que que acontece Essa bolsinha aqui é pochete que chama, né O que que acontece É uma vibe turista, gente Cabe tudo aqui Eu tô falando que se eu encontrar Eu vou comprar uma dessa E esse boné também é dela Só essa bolsinha aqui que é minha É bonito demais, galera Parece que estamos em Veneza, na Itália Com esse riozinho aqui, olha Não é? É Ó, a gatona tá muito linda Mostra o look, gente Até a meia da gatona Tá combinando com o look Ela faz o look dela É como a Santana fala na música Nossa, que musicão, meus amores Na praça aqui Tá aí, gente Meu amores, o que que tá rolando aqui, galera Que isso Caramba Eu tô no shopping, eu tô em um show Que lindo Estou brava, estou brava Por quê? Porque fui ali na loja Comprei essa loja aqui, ó Calma, vou mostrar pra vocês, ó Calma Vou mostrar direito pra vocês depois Achando que era 25 reais Eu paguei 50 reais Jô não sabia que era esse preço Que ódio, Jô Que ódio, galera Eu vou comprar um trem, olha lá Por isso que eu não compro, tá vendo? Compre tudo errado